Olá pessoal rapaziada aqui fala com vocês é o Vitinho e tá começando mais um vídeo aqui no canal mano não vou nem falar muita coisa não tô até bolado com esses bagulho mano vai desce o ar aqui que a gente falou desce o ar se apresenta aí pra galera aí mano tá descendo lá E aí galera peguei a peguei a peguei a tô voltando tô voltando aí corta 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 ah pegou eu primeiro ele já cá na mão tá minha alta calma a gente já 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 não que essa porra tudo entra fechando tudo tá não fecha o time pelo amor de Deus tá fechando tudo fecha essa porra o cara que eu quero entrar entra 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 pode entrar ela não tem já é uma coisa que eu tenho aí cara o cara não veio do meu lado não matou o moleque e na sala da cor vila eu vou mandar vou mandar tá me ligado ali já o que eu fiz o que eu fiz o que eu fiz o que eu fiz o que eu matei e da cor que eu tô mexendo em configuração aqui da cor que da cor e hoje eu tô no chão calma tô parado aqui vai voltei voltei eu vou pegar aqui vai Galma calma calma vou pegar cá vou pegar cá vou pegar cá Vou pegar cá vou pegar aqui vou pegar cá Vou pegar esse B mesmo vai Segundo andar eu acho viu Segundo andar eu vou pegar C4 Falta Olha a sala aqui pera aí o mf mf só que na porta da sala se passar eu já e nós tá aqui só tá aqui só comigo a boca ia pegar a costa ele quase que eu não quero você que eu pinei demais ainda o corpo do meu atirei do dedo do pé até a cabeça poder dar essa a mirada aqui ó boa olha pra essa eu vou ruxar mf aí eu vou ruxando aqui na sala aqui flechei 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 ai carai me flechei nessa ai ruxando mf ai carai ruxando mf ai me pegou ah vou pegar a porta ai carai peguei minha vida sozinha porra ah pegou o quarto da ruxa lá no taco praça praça tem dois tem um ruxando na sala pela praça da nossa base aí pela nossa base pegando sala vou pegar essa sala de novo vou pegar essa sala de novo pô dá 5x4 moleque dá mole não puxa a sala ah morri morri voltou praça voltou praça praça porra aham pô sem você me aginhar que não funciona tem que ter você pra dar o couve agora foda de vez escada do a escada do a porra ó ele já tá quadrado quadrado ruxando só um só tem um b só né é o outro tá na escada do a acho que esse ai já pode ter ido eu vi eu vi eu vi viado vai dar merda isso aqui hein eita bala vem vem boa vem brincar com o vitinho vem para fundar para fundar para fundar é fundar é ai carai dá aqueles pulos maroto fecha essa porra tudo fechando tudo fechando tudo Vou ficar aqui pegando a passagem. Passou um janelão, passou um janelão. Beleza, beleza. Passou um janelão. Peguei um que tava aqui, né? Dando o bombe. Dá cor, dá cor, gente. Matei um... Ah, aqui, aqui. Janelão, janelão. Beleza, beleza. Tá na escada. Peguei janelão. Tá na caixa, boa. Matou. Escada, escada, escada. Tá do taco, né? Puxou, puxou já. Ai! Boa. Captura. Vou pegar a sala de novo. Abre mira. Tô cego, tô cego, tô cego, tô cego. Recuei, recuei, recuei. Tô voltando base. Voltei base, voltei base. Volta base, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, vamos lá, então, vai. Ah, taca aqui, taca de M14. Ó, tá, boa. Tava o taco de M14, cara. Vou provar pelo próprio veneno. Pegar esse M14 dele, vou comer a bunda dele. Tá, tá grade, tá grade. Tá grade, tá grade. Boa, né? Passou um varanda, passou um varanda, passou um varanda, passou um varanda. Tô de parte desse. Flash. Tô... Nossa, de novo a voz começou a ficar ruinzinha. Granada. B, é B, é B, é B, é B, é B, é B, pode dar o back, pode dar o back. Pode dar o back, peguei ninguém. É B, é B, é B, é B, é B, é B, é B. É ruim, hein? Em busca da vitória, time. Varanda, olha se passou varanda aí pra mim. Flash. Mentira, acho que vai roxar meio. Peguei o meio. Faltando. Peguei o meio também. Olha, me chamando de mirão, velho. Matei varanda. Tô gravado aqui na casinha. Tem varanda, varanda invertida, varanda invertida. Flechei meio, flechei meio. Vou falar que era gravado no meio aqui, velho. Ah, varanda, não tem três varandas. Varanda, varanda, mentira. Matou, matou. Varanda, cara. Onde tá esse? Eu acho que tá fundo, tá fundo. Tá lá pro B. Tá meio, meio, meio. Tô meio boa. O time tá jogando nice, mano. Isso é louco. Vamos embora, só nós dois do, cara. Tô, tamo ganhando tudo. Mano, é sorte. Eu jogo mal pra caramba. Não sei o que tá acontecendo, só que eu tô gravando. Tô fando com o tome. Eu jogo mal, só eu jogo bem, não. Tô casinha B, tô casinha B. Ó, tem um varanda. Entrou no meio. Só tem. Entrou no meio, entrou no meio. Ah, varanda. Tem dois varandas. Não vou pegar, não. Tô ceguinho, ceguinho. Acho que vai ruxar meio. Varanda. Tá, matou varanda. Tem um moleque B, só. Ouve pra mim. Fica ouvindo pra mim quando estiver plantando. Varanda aí, varanda. 3B, 3A, 3A, 3A. Nossa, mano, eu tava muito perto, velho. Não tinha como eu matar os três, mano. Eu tentei, eu defuso. Não sei o que aconteceu. O cara quase defuso, mano. Eu não sei o que aconteceu com esse meu kit C4, mano. Eu defuso rapidinho, mano. Pra mim defusar C4, eu defuso rápido. Agora demorou três séculos. Ah, funda, 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 funda. Fundar de água. Peguei casa B. Peguei ruxando no meio. Bomba no chão, aqui. Bomba no chão, aqui. Entendido. Bomba lá na água. Tô indo pra água. Positivo. Bomba no chão, aqui. Mantenha os seus postos. Mantenha os seus postos. Ah, você tá morto, né? Oh. Opa. Opa. Aê, mano. Quando acabar aqui, eu vou sair bem rapidão. Valeu. Viu? Quando essa partida acabar aqui, eu vou sair. Beleza. E aí, você faz a partida mesmo. Senão o vídeo fica... Ó, tem varanda, varanda, varanda. O que vai ficar muito grande? Acabou em mim, moleque. Varanda de dois. Varanda? Mas tu morreu base? Tão. O moleque me deu uma bala. Da varanda. Ô, porra. Fumaça. Puxando o baseio. Acho que eu pego o varanda, eu pego o costa. Bomba na água. Ganada. Tô lá. Cadê o varanda, gente? Tem que tuar, já. Olha só, hein. Seria o que eu vou fazer. Ah, meu pinga aumentou. Tá doido. Abaixou de novo. Tem quatro casas aí, um dia. Aí está. Cadê o outro? Brota, brota. O inimigo foi encontrado. O moleque está na janela. Deve foi bem o garoto. A bomba foi ativada. Vou comer a bunda dele com farofa agora. Bomba na base brava. Calma, calma. Vou flechar, vou flechar. Entra, 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 entra. Pode entrar, pode entrar. Pode entrar, pode entrar. Ele foi realmente flechado. Entra, entra. Começa o ataque, moleque. Acaso, eu acho. Manda que defusar, manda que defusar. Manda que defusar. Manda que defusar. Meu Deus. Vai entrar. Ah, moleque, entrega, cara. Moleque, entrega, mano. Boa lada com o moleque doente desse. Passou varanda. Passou varanda. Caralho, moleque, me dá... Dá hit nice, monte. Deve estar de lente, 16... 16... 16 vídeos. Tô aqui. Ah, de VIP. Dois varandas, pulou o meio, pulou o meio. Meio? É, aí, ó. Olha aquele nex, ele é da puta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?